Música O tempo de tarde vai passar tudo, vai ser diferente Não há não que nunca se acabe, doido de me acerter Você não vai desistir, só vai se enganar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus sabe que o seu lado vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus sabe que vai te ajudar E a força, tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há não que nunca se acabe, doido de me acerter Você não vai desistir, só vai se enganar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus sabe que o seu lado vai ficar tudo bem Não há não que nunca se acabe, doido de me acerter Não há não que nunca se acerter Não há não que nunca se acabe, doido de me acerter Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança E a vida